Oi gente, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu dedão like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, me ajuda bastante. Vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na telinha. Caso você não me segue ainda, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom meus amores, como eu finalizei o último vídeo aí, quem assistiu acompanhou. Literalmente acabei de acordar, tive um sono maravilhoso, que eu estava muito cansada, precisando dormir. E aí hoje eu vou gravar um pouquinho aqui do meu dia pra vocês. Meu pai vai fazer um churrasquinho hoje, vai fazer um almoço, vou ajudar minha mãe, minha irmã a fazer as coisas. Vou arrumar essa cama, lavar esse rosco, vou dar os dentes. Vou fazer bastante coisa legal aqui hoje, gente, e aí eu vou gravando pra vocês. O dia hoje tá bem assim, não tá sol e nem tá frio. Mas tá meio nublado, vou virar aqui pra vocês. Ó gente, como que tá o dia aqui hoje. Tá meio nublado, ó. Tem um pessoal ali jogando futebol ali, ó. Tem um povo ali jogando bola. E é isso, gente. O dia tá assim. Provavelmente se a gente for na praia vai ser só pra andar mesmo, bater perna, porque o dia não tá tão bonito assim pra tomar banho de praia. Eu vou dar uma arrumada nessa cama, que foi onde eu dormi. Vou dar uma organizada. Eu, gente, nem saí do quarto ainda, literalmente. Eu acabei de acordar. Gente, já lavei o rosto com meus dentes. Agora eu vou dar uma arrumadinha nessa cama, né? Colocar uma outra coberta aqui só pra ficar arrumadinha, né? Pra não ficar descoberta. Eu vou dar uma arrumadinha nessa cama. Bom, amores. Vou descer agora pra tomar um cafezinho. Não vi ainda meus vés hoje. Eu vou lá ver o que eles estão fazendo. Acho que já tem café pronto já. Tá querendo sair, mas... Tá teimoso. Tá tímido. Ó, solzinho querendo aparecer. Mas tá meio tímido ainda. Mas acho que deve dar uma esquentadinha hoje. Gente, já é nove horas e os vés estão dormindo ainda. Vocês acreditam, gente? Olha. Tudo escuro, fechado a porta. Estão dormindo. Pensei que eu ia descer e já ia ter um cafezinho pronto. Mas na hora que eles acordarem, eu vou zoar eles. Agora esperar eles acordarem pra fazer um cafezinho, tomar um cafezinho. Mas é isso. Depois eu visita. Visita eu não faço café, não. Eu achei que eu fosse acordar, ia ter uma mesa aqui no meio com café, com frutas. Com um monte de coisa, não. Dois vés dormindo, nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã. Bom, gente, vou preparar um cafezinho aqui pra eu tomar. Nove e meia da manhã. Vamos lá. Bom, gente, já tomamos café. Eu não vou treinar. Bom, gente, já tomei café. Estamos lá no mercado agora. Dá oi, Bem. Oi. Benjamin tá aqui. Minha irmã tá ali. Dá oi, Jo. Oi. Meu cunhado tá aqui. Dá oi, Jo. É. E aí, a gente vamos lá no mercado agora. Vou comprar umas coisinhas pra fazer sobremesa. E aí, a gente vai lá ver se a gente acha. Gente, já estamos aqui no mercado. Vamos pegar algumas coisinhas aqui pra gente fazer no churrasco. Tá. Vamos pegar, então, creme de leite? Creme de leite. Creme de leite. Vou dar mais um pra mim. Porque eu vou fazer um... Leite condensado? É, leite condensado. Leite condensado. Acho que não dá, né? Tá. Mas esse aqui é o integral. Tem o centro desatado. Olha, Larissa. Eu também quero. Eu também quero. Agora... Eu quero que grava aqui agora. Já tá gravando já. Olha, olha. Gente, já chegamos em casa. Vamos fazer a sobremesa agora. Olha. Bom, amores. Vamos fazer um pavê de abacaxi. E aí eu já cortei, piquei em cubinhos. E vou colocar na panela. E vou colocar açúcar também pra gente derreter e fazer a calda, né? Desse abacaxi. Eu não vou derreter... Eu não vou deixar cozinhar muito. Só pra sair um caldinho mesmo. E pro abacaxi ficar mais molinho. E aí eu vou mostrando pra vocês passo a passo. Basta. Basta. O Jonat aqui no churrasquinho. Preparando uma carnezinha pra nós. Ó. Beijo, Meli. Papai aqui. Oi, Ed. Oi, Ed. Oi, Ed. Meu pai. Seu pai é uma tartaruga mesmo. Tartaruguita. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Bom, gente. Enquanto o nosso abacaxi tá derretendo lá, aqui eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e aí eu vou colocar duas colheres de margarina, vou colocar quatro gemas. E aí, gente, eu coloquei uma xícara de leite e derreti duas colheres de amido de milho no leite, tá bom? Pra ficar mais durinho o nosso creme. E aí eu coloco assim no leite e mexo até derreter. E depois dessa misturinha, a gente vai colocar junto com o nosso creme. Isso eu faço tudo fora do fogo, depois eu levo pro fogo e vou mexendo em fogo baixo até esse nosso creme engrossar. Nosso abacaxi já derreteu, já cozinhou, na verdade. E o creme, ele fica assim, gente, a consistência dele, olha, fica um creme bem consistente. Minha irmã tá aqui recheando os pão de alho, ela sempre faz, gente, esse creme, fica uma delícia. Eu amo quando ela faz esses pão de alho pra gente comer. Agora vamos montar a torta, gente. Eu mostrei aqui pra vocês dois pacotinhos, mas a gente usou só um, porque a nossa receita é pequena, né? E aí minha irmã, ela derreteu, derreteu não, ela foi amolecendo o biscoito no leite, né? Pra ficar bem molhadinho. E aí a gente vai fazendo a montagem aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês, é bem facinho, gente, de montar. E já comemos, é claro. Eu vim narrar pra vocês bem depois. E, gente, primeira vez que eu comi o pavê de abacaxi. E eu amei, muito gostoso, uma delícia. Fica muito gostoso. E, gente, quase não gasta, né? É uma receita simples, não gasta quase nada. E fácil de fazer. Então façam aí, gente. É muito bom. E é bom comer ele bem geladinho. E é bom comer ele bem geladinho. E é bom comer ele bem geladinho. É bom comer ele bem geladinho. E é bom comer ele bem geladinho. É bom comer ele bem geladinho. E é bom comer ele bem geladinho. Você vai tirar carne? Olha o papel aqui, gente. Ah, puxa! Pico! Papo! Pico! Música O que é isso? 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 O que é isso?